Hoje nós estamos aqui porque estamos a viver uma semana muito, muito especial. A semana de Maria Emília, a pessoa que fez esta escola, que fez a nossa congregação. Então, agora nós vamos ouvir uma história muito, muito bonita sobre a vida e a obra da nossa fundadora, da Maria Emília. E no final, os meninos vão receber um presente, uma prenda das Marias Emílias, está bem? Então, agora vamos todos pôr as perninhas ao chinês, os bracinhos cruzados, vamos todos fechar a boquinha as chapas e vamos ouvir com muita atenção a história que vai começar agora. Olá, queridos amigos, sou Maria Emília, uma boa amiga de Jesus e quero contar-vos muitas coisas bonitas da minha vida para que vós também vos façais seus amigos e ameis muito ao nosso Deus Pai, como eu o amo muito. Nasci em Granada, uma cidade de Espanha, no dia 5 de Agosto de 1847. Os meus papás eram muito bons e amavam-me muito. Os seus nomes eram Emília Zaias e Joaquim Riquelme. O meu pai era um milito valente que servia muito bem à sua pátria e dos cargos públicos. Quando eu cheguei a este mundo, o meu pai sentiu-se com alguma pena porque queria ter um menino para que depois fosse militar como eu. Mas com o tempo foi-lhe passando e sempre cuidou de mim com muito amor. A minha mamãe era uma senhora muito culta, generosa e com um grande coração. Para além do mais, era muito piedosa. Com ela, aprendi desde pequena a conhecer e amar Jesus com todo o meu coração. Vou-vos contar um segredo. Do meu papá, perdei o caráter de valor e a firmeza. E da minha mamãe, a doçura e a generosidade. Dois dias depois de nascer, os meus pais levaram-me para me batizar. Com uma lista de nomes tão longa, tão longa, que se os conto, não termino. Por fim, fiquei com Maria Emília. Esse dia, tornei a nascer como filha de Deus e da nossa mãe igreja. Deus permitiu que desde pequena, também aprendesse a sofrer. Ele levou a minha mamãe para o céu, quando eu tinha apenas sete anos. Imaginais o quanto eu chorei. Mas Deus não me deixou sozinha. E um dia, mandou-me o seu filho Jesus nos braços de sua mãe Maria. E desde então, a Virgem Maria foi para a minha mãe que me acompanhou, até ao final da minha vida. Para educar-me bem, o meu papá levou-me como interna para um colégio onde exigiam muito. Mas também me ensinavam muito bem. Fiquei nesse colégio, até terminar toda a minha etapa escolar. Finalmente, quando já podia acompanhar o meu papá. Foi com ele, assistiram muitos compromissos sociais. E como era um bom militar, ao serviço da Rainha de Espanha, tivemos que mudar de residência, frequentemente, por diferentes cidades. Em Pamplona, onde vivíamos então, pela noite, eu escutava como falavam os soldados que vigiavam o bairro militar. Sentinela, alerta? Alerta, está! Respondi ao que estava de guarda. Assim, aprendi que eu também devia estar alerta contra qualquer coisa que me pudesse afastar do caminho de Deus. E sabeis qual era esse caminho? Jesus, queria que eu lhe oferecesse toda a minha vida. Muito decidida a fazer a vontade de Deus, disse ao meu papá. Mas ele não gostou. Assim, com muita tristeza, tive que continuar a cuidar do meu pai Joaquim, até que Deus o levou. Quando fiquei sozinha, tentei encontrar, entrar em alguma família religiosa, mas dei-me conta de que esse não era o meu caminho. Então, pensei em construir uma capela numa quinta que herdei dos meus pais, situada em Granada, com o desejo de ter Jesus na Eucaristia e que muitas pessoas viessem para o adorar, como eu. Pus todas as minhas forças para realizar esta tarefa e o templo ficou muito, muito bonito, assim como a casa à volta dele. Pensei em convidar uma comunidade irmãs para que viessem morar na casa, mas Jesus queria outra coisa. E enviou-me várias jovens com o mesmo desejo de adorar e amar Jesus como eu. Então, surgiu fortemente em mim o desejo de formar a minha própria família religiosa, para que não só eu, mas muitas outras pessoas se consagrem a ele e acompanhem Jesus, especialmente presente na Eucaristia. E no dia 25 de Março de 1896, na festa da Anunciação de Maria, quando o Senhor, por meio de um anjo, lhe fez saber que tinha sido a escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Finalmente, pude ver realizado o meu sonho de consagrar-me a Jesus com os três votos religiosos, de pobreza, castidade e obediência. Acompanhavam-me algumas jovens, com as quais começamos onde o viciavam. Acabava de nascer uma nova família religiosa. Sabem qual? Sim, claro. A das missionárias. Uma família que continua a crescer até hoje, para servir nos distintos lugares do mundo, ensinando aos meninos, jovens, papás, avós, a toda a gente, a amar muito a Jesus e a ser bons irmãos entre todos, para que todos juntos formemos no mundo a grande família de Deus. Desde que começou a crescer esta família, teve o desejo de que o Senhor nos levasse também a outros lugares fora de Granada, como a Pamplona, Madrid e também fora de Espanha, ou outros países do outro lado do mar. Mas ainda tive uma vida muito longa, até que fiz 93 anos e não pude tornar realidade este sonho. Quem o realizou foram as minhas filhas missionárias, que se encarregaram de ir a outros países, chegaram ao Brasil, depois a Portugal, Budívia, Peru, Colômbia, México, Estados Unidos, Angola, em África e nas Filipinas, na Ásia. A primeira coisa que faziam as irmãs era construir uma capela onde podíamos adorar Jesus e uma escola para poder ensinar a ler e a escrever. Mas o mais importante, a gostar muito de Jesus e de Maria. Este era o sonho que Deus tinha colocado no nosso coração. Um sonho que continua a colocar no coração de muitas pessoas. Sabes, Jesus também tem um sonho para ti. Vamos procurar esse sonho no nosso coração? Jesus está desejando contar-te este sonho para que sejas muito feliz. E que mais vos posso contar? Que sou muito feliz por vencer esta fé. E reis do céu e eu a venço com todos. Peço ao Senhor para que sejais muito bons e que cada um de vós ame muito a Deus. a Jesus, à sua mãe e à Virgem Maria. Sabes qual é o segredo para isto? Tentes que fazer como eu. Aprender a subir descendo. É engraçado, não é? Pois isto quer dizer que é preciso ser humildes, pessoas simples, tornar-nos pequeninos. Disto gosta muito Jesus, o mais humilde de todos. Por isso quis ficar entre nós num pedacinho de pão e num pouco de vinho. Para quem quer da Eucaristia se converta no seu corpo e no seu sangue. E assim poder nos alimentar e estar muito, muito pertinho de nós. É verdade que nós queremos ter todos Jesus aqui muito pertinho, não é? Todos nós queremos ter Jesus no nosso coração. Então, temos que continuar a visitá-lo. Ir à capela, como nós fazermos, falar com Jesus, escutar o que ele tem para nos dizer porque Jesus é o nosso grande Amém. E chama cada um pelo seu nome. E ele diz que gosta muito de nós, não é? Então, nós devemos seguir Jesus. E se seguirmos Jesus, vamos ser todos muito felizes com a irmã Maria Emília. Está bem? E Maria Emília diz-nos amo-vos muito, gosto muito de vocês. Vitória, vitória, acabou-se a história. E agora, cada menino vai receber a prenda de Maria Emília. Vai receber um coração com uma frase escrita para guardarmos num cantinho especial que é o nosso Cura e para guardarmos lá em casa e mostrarmos ao papai e à mamãe. Está bem? Combinado? Não.